O SPORTING O SPORTING Raramente teve espaços livres Para se movimentar E manifestou alguma dificuldade Na progressão Lances de perigo apareceram alguns Junto à baliza de Lis Manuel Apesar disso, foi o SPORTING Que o maior perigo criou E marcou cedo Primeiro, aos 35 minutos Alto colo de Moroni O central do SPORTING de Braga Que iremos ver em repetição Lance de alguma infelicidade Do central da turma bracarense A equipa da casa empataria logo a seguir Também aqui Deficiência de marcação Da defesa contrária Livre, Chiquinho aproveitou Aos 39 minutos Para fazer o golo de igualdade Também em repetição O golo de empate da equipa do SPORTING de Braga Era reposta da justiça no marcador A vivacidade mantinha-se O equilíbrio era noto terminante E aos 45 minutos Yordanov perde um golo quase certo A segunda parte foi de inferior qualidade A partida passou a ser mais estática Braga e SPORTING mais graciosos No segundo tempo Uma oportunidade para cada lado Primeiro para a equipa do SPORTING de Braga Neste lance Mais à frente Para a equipa do SPORTING Por intermédio de Figo Resultado justo Numa partida que valeu essencialmente Pelos primeiros 45 minutos Boa arbitragem de José Pratas Mediabora